O Centro Municipal de Educação Infantil, doutor Guilherme Ellenbauer, foi totalmente reestruturado. Durante o período das obras, as crianças tiveram que ser transferidas para o CEMEI Anísio Teixeira. Com a conclusão dos trabalhos, as turmas estão de volta. Agora, a capacidade de atendimento foi ampliada para 100 alunos. Nesse edifício aqui foi feito tudo. Só ficaram as paredes, porque do teto ao chão tudo foi feito. Então foram feitas novas salas de aulas também, porque não tinha para todas as crianças. Foi feito cozinha, refeitório, banheiro. Como essa é uma escola muito antiga de educação primária, de educação de ensino fundamental, as instalações não estavam adequadas para as crianças pequenas. Então nós fizemos toda essa revitalização, com reforma e ampliação, para adequar o espaço para as crianças pequenas. No total, o investimento do município na reestruturação do espaço foi de aproximadamente meio milhão de reais. É uma escola que tem toda a infraestrutura, como todas as outras escolas de tempo integral, e com móveis também anatômicos, especiais, equipamento de primeira. Nós queremos também plantar a robótica aqui nessa escola. Ou seja, é mais uma escola sendo ampliada, das mais de 50 escolas que estamos entregando para a população, escolas novas, ampliadas, reformadas. Muitas vezes as reformas são maiores do que a própria escola original. Ou seja, é realmente um investimento importante na educação, que continua. Todos os dias estamos inaugurando e ainda tem mais pela frente.